Vice-Primer-Ministro Atolê Hirakne foi em participar da reunião em presídio-Primer-Ministro Tauru Matanruak no Conselho de Administração, Fundo de Infraestrutura e Salão do Ministério de Finanças, Saitara Clarandili. Atual Ministro Plano no Ordenamento, explica estradas ao ponte Ihadili, a moto-pacotevalu, atual construção, inclui ponte BQC, Taibesi, Maibeto Agora, Agência de Desenvolvimento Nacional ADN, Sejarede Diak, Molok Sobunun, Labela foi impacto ao movimento da população União e a área nebá. Principalmente, Ihadili, 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 Mekatola, incluindo a BQC. A BQC é o projeto de desenho, e se você quiser ir para a ADN para a área de desenho, porque precisa ir para o desenho para a área de desenho, então, a área de desenho, depois, acesso para a população. Também, a preparação é a área de desenho. Mas, no tempo, se você quiser ir para a área de desenho, se você quiser ir para o processo de verificação, se você quiser ir para a área de desenho, para a área de desenho, e se você quiser ir para a área de desenho. E a encontro de nós, a tobelejarei problema imediato, se você quiser ir para a comunidade enfrentar e o desastre natural foi na Laisne, e o libo a vítima inundação no UMAHira, que tem estragos total no LACON e Lafateen, além de colhermos a estrada, ponte no edifício público, que tem estragos. Antes, equipa a linha ministerial, composto-se do Ministério de Obras Públicas, no Ministério Plano, no Ordenamento, que tem estragos de infraestrutura, que tem estragos de desastre natural, e o território tomate, e o local, ou se da IDA, o custo estimado dolar americano, ou se do R$25,00. O levantamento dados, obra NB, que tem a informação preliminar, indica que o projeto de reabilitação estrutural simples, é o que o R$50,00, é o que clasifica o custo inferior, ou se da IDA, no projeto de reabilitação estrutural complexa, ou se da IDA, o custo estimado, ou se da IDA, Almeida dos Santos, Clementino Maya, GMN